Cara, é, eu literal cansei do casual, eu sei muita gente tá reclamando o casual, como a gente vê que o casual tá carregado muito com a carragem, muito o cara que se para de profissional mas joga muito e vem pra casual pra se achar o bonzão, e que eu tô tomando medidas gráficas, eu me segurei, eu xingava que ia fazer isso, mas nada a pouco do que eu vou fazer agora porque, mano, agora é a medida final, porque não tem opção, então eu resolvi comprar o pesadelo, mas por um bom motivo. Sim, eu comprei Havaí Escalar, mas é por um motivo justo, tá, é por um motivo justo, porque eu vou usar essa arma, essa bosca de picareca pra excriminar os psicopatas e vai dar muita merda, eu sei, mas fique tranquilo que a gente vai matar um psicopata, sei lá o que, e eu coloquei ela como favorito justamente pra falar, ó, eu comprei isso, não sei porque eu deixei como favorito, porque com certeza eu vou usar nesse vídeo e na arena mesmo, só pra falar, ó, eu sou pra apoiar quando na verdade não sou, mas, é, o vídeo de hoje, é, com essa picareca e lógico, eu vou usar a skin que é a Atsuki Humana, agora que é a Atsuki Humana, mas, essa é a Atsuki Humana muito antes, tá, então, vamos usar essa mochila, vamos usar esse envelopamento, que é esse daqui, e, é, vamos lá, né, picareca, é, vai me estrelar, tá, eu não sei porque eu tô fazendo isso, é por um bom motivo, tá, porque eu vou excriminar os psicopatas, tá, não vou falar que eu sou o pior player, porque eu não sou, eu vou usar essa picareca pra excriminar os psicopatas e desejem sorte, porque eu sou muito ruim. Ah, e, eu desbloquei essa cara de carregamento, que é bonita por sinal, porque eu assinei o clube Fortnite de abril, mas eu também peguei o de maio, então, eu corri semengo, até o final de maio, mas, é isso, caíra ali, então, é, pois é, eu tô muito, mas, muito, chateado, olha isso, olha aqui que eu tô usando, gente, olha isso, olha o que tem na minha mão, gente, olha isso, olha o que tem na minha mão, e, cara, a picareca em si, ela é da olhinha, mas, né, é de psicopata, então, tem gente que fala que eu odeio essa pergunta, não é que eu odeio, eu odeio por ela ser feia ou, isso, caíra ali, eu odeio porque, eu morri pra carrega que eu usava, então, é, caíra ali, é um meme, e, é isso, eu já vou falar do meme que fizeram pra mim, mas, só quando, eu decidi, onde eu vou cair, quer dizer, no decorrer desse vídeo, você vai entender, porque, eu não gosto muito dessa, picareca e, caos, caíra ali, cara, é, fizeram um meme, dessa picareca comigo, na verdade, eu criei, tipo, perdi o camp, porque, a gente caira comigo, cara, que era errado, acho que eu usava, essa varinha, isso que eu lá, e, caos, essa picareca, e, aí, eu criei um meme, tipo, perdi o camp, que era pra mim, ou pros meus amigos, usuários, e, caos, mas, aí, chegou no caos, e, aí, quando chega no caos, esse que é o problema, caíra ali, quando chega no caos, aí, ferrou, caíra ali, então, aí, agora, eu tô sendo zoado, porque, eu perdi o camp do mutano, eu perdi, o, o camp, sei lá o que, eu não lembro direito, acho que foi o camp do, não lembro, mas, cara, eu perdi, é, alguma coisa que varia naquele campeonato, e, agora, eu consigo usar, tipo, perdi o camp, caíra, e, agora, eu consigo usar essa picareca, pra vídeo, caíra, não sei porquê, é vídeo, mas, é um vídeo, fazendo, o bem, só que, como diga, as gráficas, caíra, de, pegar essa picareca, e, cacetar todo mundo, ô, louco, nossa primeira vítima, um bot, e, bora, fazer esse daqui, caíra, mano, que, horroroso, caíra, que, horroroso, eita, tem mais um cara ali, é um bote, tá bom, né, um bote, um bote, mais uma vez, é isso, e, por que, que eu começo a picareca, caíra, não sei porquê, então, eu tava falando dos, eita, deixa eu desligar a rádio, e, cara, eu tava falando do meme, que eu falei que, quando chega no caixa de ferra, então, ele ferrou muito, qualquer, qualquer cup que eu, perdi alguma recompensa, ele fala, ah, perdeu o cup, o que, de certa forma, é engraçado, mas, é, quando, tá na mão do caixa, ele, ferra tudo, caíra, então, é, pois é, eu, agora, consigo, o meme, mais, é, o, o mais ouvido, assim, digamos assim, é o meme mais usado, pro, pros meus amigos, e, etc, caíra, então, é, pois é, valeu, caixa, você arruinou minha vida, e, essa picareca, cara, é, algumas pessoas me falaram, que, ela dava, 80 ou 50 de dano, essa picareca, por causa de um bug e tal, e, é por isso, que, muita gente, usou ela, então, eu não sei se é verdade, mas, se for, cara, meu deus, porque, vocês usam ainda, num, dá, mais, 50 ou 80 de dano, caíra, 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 mas, eu acho que é, porque, muito pro power usa, e, a galera, usa, né, porque, quer ser parecer com aquele pro power, que, ela gosta, caíra, eu, não vejo, pra mim, um se inspirar, em um pro power, caíra, tipo, inspiração, você se inspirar no Black Camp, você se inspirar no KingBR, você se inspirar no Xenon, pra mim, que, o que faz? O problema, é, você se apagasse pro power, sem que você não é, então fica a dica, nunca se pague de pro apoio sem que você não é, tá ligado, mas tá, é só essa lição, não tem nenhuma piada. O legal dessa picareta é o barulho quando você pega ela, tipo você troca de arma pra picareta muito rápido e o barulho dela é bom. Então, a picareta se eu vou dar uma noca 7 e meio, eu acho que vou dar 8 das picareta porque ela construiu um hype gigantesco e é, eu vou matar os psicopatas, então eu não maquei nenhum psicopata, eu só maquei bote, porque sei lá né, então acho que não cague. Eu espero que meu áudio não esteja fazendo barulho, porque é, se você quer ligar no canal sabe o que aconteceu, então se o áudio estiver bom, cara, vai ser muito, mas muito da hora de ouvir o que eu tô falando, tá ligado, mas se o áudio estiver ruim, esse vídeo não vai pro ar e meu sofrimento foi desnecessário, então se eu falar, ó, eu vou falar uma frase e aí eu espero que vocês nunca se esqueçam. Para matar os psicopatas, seja um psicopata total. Ou seja, coloque uma escrita de psicopata, se tiver uma mochila, coloque uma mochila de psicopata, picareta, lógico que tem que ser de psicopata, e é isso, carilhado, macho, uma grisca de boa. Eita, mano, esse aqui é um cara ali, muito miado, não, muito miado, olha, um miga de varinha esquela também, caramba, velho, caramba, o cara de varinha esquela, cara, caramba, velho, um miga de varinha esquela, essa eu não esperava, sério, eu nunca coloquei um miga de foice, com o pé de cabra, eu já encontrei um monte de migas com picarica de terra demais, com um varinha esquela eu nunca vi, tá ligado? Ah, é, psicopata dupla, eu acho que eu vou levar, tá ligado, porque voltou do cofre e é isso, então eu vou ter que levar uma M4 verde para pegar uma piscola dupla azul, mas, por que não, né, eita, nós, tá bom, é um bot, não sei o que, carilhado, cara, eu juro que se eu tiver dinheiro para comprar o PC e um mouse que é claro, eu vou comprar, porque não consigo editar um Conclui, um Conclui é muito mais difícil editar, até de mirar, carilhado, ah, mas tem um iAssist, não sei o que, um Conclui nem eu sozinho por aqui, não posso ferrar, cara, se você falar isso é porque você nunca jogou um Conclui e se jogou, ficou reclamando e paga para o próprio player, todo mundo, tá, gente, é, eu sei que tem um iAssist, mas, mesmo assim é difícil de mirar um pouco, porque você tem que ajeitar sua mira, então não é sempre só o iAssist, se você joga diariamente e acerta os tiros no Conclui e tal, que é um pouco bem, então, é, pois é, você vai acertar muitos tiros, quem sabe todos tiros, mas não tem muito a ver com o iAssist, e a julga, a julga, mas não é tipo um absurdo. Nossa Senhora, cara, ainda subi de nível, caramba, velho, nossa, eu vou até mostrar a picarica para ele, chupa, mano, essa picarica miga por aí, eles caíra. Ah, meu Deus, cara, não dá o meu tiro de shockwave, não sai, eu segurei até o fundo, mas o jogo interpretou que eu não fiz isso, cara. Nossa, eu tô muito triste, cara, e ele tava com uma picarica da caramba, e esse cara se chama Josamito, velho. é legal, e eu gosto, eu gosto um pouco dela, só quem usa aqui é os Clags que eu não gosto, que eu zoando, gente, a brincadeira, mas é isso, é, se inscreve no canal, siga a minha rede social aqui, que é o Twitter, é, é, talvez eu divulgue canais por aí, ou, é, eu faço umas perguntas e você responde, eu tô quase sempre ativo lá, tipo, ativo de tipo, olhar as postagens, cara, não sempre só escritar, mas enfim, você entendeu? Então, até a próxima, e eu espero que o jogo esteja bom nesse momento, porque, enfim, é só isso que eu tinha pra falar, e agora eu vou ter aula de coisas aqui, então, eu tô gravando esse vídeo, tá quase na hora, é por isso que eu vi só duas partilhas, mas é isso, falou, e até a próxima.